Vamos para o jogo. Um clima terrível se criou aqui no Trio Blanco. Inclusive, deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar como é que está a situação. Para não parecer que a gente... Olha, a situação não é ruim. Vai. 4 barra 5. Os primeiros 10 jogos da temporada. Deixa eu ver aqui a volta do Narket. Se está perto de acontecer. Nada do Narket voltar. Acho que esse é o último jogo pelo gigante de Oregon. Será, velho? Eu tenho um recado para te dar. PireMatch, a casa de apostas que está no mundo inteiro. Chegou no Brasa. Está no Brasil com um site totalmente em português. E é a nossa nova parceira. Lá no site da PireMatch você vai encontrar todos os esportes do mundo. Tem futebol, é claro, com todos os campeonatos. E é óbvio, rapaziada. Tem a nossa NBA que a gente vai acompanhar rodada a rodada. Lá na PireMatch você também encontra todos os esportes que tem rolado por aí. Tem foto no Skype, tem liga-filagem, tem valor e muito mais. Se você se cadastrar através do link da descrição e utilizar o código Jota, você vai ter 100% de bônus no seu primeiro depósito para ir para a Terra Prometida. Podendo ganhar até R$ 1.500,00 para começar. Mas não esquece que você precisa ter mais de 18 anos para começar essa brincadeira. Então, link na descrição está aí o nosso código também. Vamos para o vídeo. Mais um jogo fora de casa dessa vez na Flórida, né? Contra o Miami, hein? Arena vazia, o que não surpreende, né? Já era para ter passado. Meu Deus, Luvinha. O que você está fazendo, Luvinha? Iniciando os trabalhos. Mano, e está esquisito esse gol... Ei, calma. Perú, ele está roubado. Vamos embora. Tem que acelerar. Tem que acelerar! Meu Deus! Achei que tu vinha tocar, velho. Porra, fiquei desesperado aqui. Peço. Bate na massa. Ah, era para ter devolvido. Peguei. Vamos lá. Bate na massa. Esse é o normal de Bill Russell Jr. Deu uma... Uma piorada no jogo. Ah, mano, o cara me jogou. Defendido. Vamos embora. Meu Deus, será que vocês podem tocar rápido essa bola que eu estou no contra-ataque com tem cover? Que jogo. Eu vou fazer 40 pontos nesse jogo, tá? Só para calar a boca do hotel. E aí, mano. Vai, hotel. Vai, hotel. Troca. Troca o garoto. Cara, eu percebi que o meu PF é parecido com o Paulo no banqueiro, né, velho? Não fisicamente. Não, fisicamente também, mas não de face. Tipo de estilo de jogo, né? Bate na massa. Pode devolver. Aqui é grita. Boa. Ales in. He's now 6 for 8 from the floor. Easy look when the defender isn't fighting over the... Atendamos é assim, né? Vamos ver se o homem não consegue montar um time forte em relação ao redor. É a parte mais difícil. Uh, now... Meu Deus do céu! O D has been just completely... O score é o no consistency, though. Now here's MP. Ten-point lead. This is their biggest of the game. Uses the glass on the layup. MP's got 23 points. Lillard with the ball. Launches it. Boa, Lillard! Aí tu gosta, né? Aí você gosta. Que jogo do Trailblazers? Não é possível... Ah, não! Toda hora essas faltas, mano. Todo jogo tem uma. Trailblazers have gone 7 for 11 in the second quarter. Eu tinha até ouvido que... Olha o Lillard! Olha o que eu tô falando. Os caras querendo complicar o jogo. Meu Deus, Art. Voltando para o MP. Aqui é o MP. Tem um! Tem um! A sexta é falta. MP com ele. Vá lá, vá lá! Que beleza! Jogo no garrafão. Jogo no post, porra. De pivô. Ele tem 13. Aqui é o seu 7. Não. E esse é o... Nada. E é incrível. Vá lá, vá lá, Art. Sobe, Art. Excelente isso, pô. Vamos! Acabou. Ainda bem que eu não joguei o último quarto, mano. Vamos! Mas deu tempo de fazer mais dois, hein? Será que eu... Não, eu não ia conseguir chegar no meu... Vai errar. E eles eram, sem dúvida, a melhor equipe. E é uma performance que... Nossa! E nem a defesa. Free throw, não é bom para Young. Então, não tem problema para Portland. As they get... Vamos lá. A statement road. Vitória! Cara, duas vitórias em live, isso aí é um pouco... Né? Então, qual é a grande emergência? Alguém morreu ou algo? O que você acha que é bem como minha? Então, você não conhece nada? Não, eu só fiz um texto de Ricky dizendo que ele ia me ver aqui as soon as possível. Eu tenho a mesma coisa. Ache, alguma coisa? Não. E tudo está tudo bem no social, então não é sobre o que está acontecendo online. Não, claro. Não, você tem meu word. Alla. Alla, obrigado. Take care. Você quer dizer o que está acontecendo, Rick? Olha, é... É Othello. Ele está tentando trocar você. Entra? Olha, tem muita coisa... Está tentando trocar a gente? Canalha! Othello está tentando trocar você e nós todos precisamos... Canalha! Está tentando trocar? Agora, Ricky, então, como é que você... Backtrack um pouco e me diga exatamente o que está acontecendo? Então, com como você sabe tudo isso? Olha, eu não posso te dizer tudo isso, cara. Olha, isso é como uma... Deep State Office Politics, mas... Olha, just trust me, o intel é solid. E o que o intel é? Othello feels Freddy está tentando de refletir ele. Você está falando de brand e marketing, Freddy? Sim, brand e marketing. Bro, isso é incrível. Ele não é mesmo um jogador de básquetbol. Sim, você sabe isso. Eu sei isso. Mas, mas de Othello's perspectiva, ele se sente como Freddy é o Phil's right-hand-man. O que significa que ele está na sua ear, o que significa que ele pode recomendar ele. Você sabe o que eles pensam de um outro? Não exatamente o best-fim. Sim, é isso. Pessoalmente, você está colocando isso. Olha, agora, Othello feels threatened. E quando um homem como Othello feels threatened, ele lássos out. Então, o que isso tem que fazer com mim? Você é o Pet Project. Olha, com você, o todo o resto do que ele desapareceu. Mas eu acho que eles trouxam ele aqui para, como, modernizar o marketing departmental ou algo assim. Não, isso é só para a mídia. Ele é um A-plus marketing cara, mas o real é que ele foi levado para resolver o MP Problem. Não, 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 não. O MP Project, o que é? Não, 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 não. Não, 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 se a fans não quer me, a organização não quer me, por que eu mesmo aqui? Você não quer dizer isso. Não, eu tenho. Quantas vezes eu tenho que ser contado que eu não quero antes antes de eu ter o hint? Olha, MP, eu sei que isso é uma pílula, mas você está olhando para isso o errado. Então, como eu estou olhando para isso, Ricky? Como? As uma pessoa que está em um homem, que está em um pouco do moderno NBA player tentando desesperadamente salvar sua vida. Uma pessoa, uma cidade, o que é a diferença? Não, 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 não. A fans são a fans, e você sabe que você está bem no caminho para o vencer. O vencer cures tudo, lembre-se. E o que é o Othello? Ok, sim, essa situação é um pouco mais complicado, mas você não é poderosa aqui. Ok, então, me diz, o que poder você tem em essa situação? Você pode lutar de volta. Olha, se Othello é o único que está tentando enviar você, ele está criando uma você versus ele situação. Ok. Faça isso que ele tem que deixar, não você. E como nós fazemos isso, então? Tem uma maneira. Sim, olha, isso é um problema. Othello é o PR problema. Othello quer você, fine. Nós vamos garantir que todo mundo sabe que ele está fazendo isso por causa de paranoia e não por causa da equipe. Se nós podemos fazer o caso persuasivamente, nós podemos fazer a pressa do seu lado. E quando a pressa começa a chamar de um emprego, é muito raro que eles survivem. Você sabe, pessoal, eu aprecio todos os divertidos que você tem planejado para mim. Mas, como eu disse, eu estou bem. Se eles quiser me, deixe me trade. Não, MP, deixe de me trade. Deixa ele trocar. Se ele quer trocar, deixa ele trocar. Clima tenso. Agora eu gostei. MP, espere! Puto! Puto! Eu tenho um dia de noite, lembra? Citi View. Eu não estou em direção para Citi View agora. Ok, eu entendo, mas eu acho que seria bom para você tirar sua mente de tudo isso por um segundo. Ok. Mas eu só quero estar em casa agora. Ok, é entendível. Por que não, por que nós apenas nos reunirmos lá depois do jogo? Ok, é tudo bem. Ei, nós vamos passar por isso, ok? Eu te amo. Eu te amo também. Ah, é que fofinho, cara. Jogo contra o Phoenix fora de casa, hein? Nosso gerente está ali. Ah, a gente já é titular, né? Vamos lá, Lillard. Ih! Aproveitar que eu tenho uma certa vantagem contra o Crowder. Que beleza de jogada. Calma, Booker. Não! Nada! Meu Deus, flertei com a merda. Vamos para cima do Booker. Vamos para cima do Booker. Vamos para cima do Booker. Abrindo uns trabalhos aqui no Orostep. Calma, mano. Achei que ele tinha arremessado. Não, é um Banks. Era só ir para dentro, cara. Eu estava com uma louca muito menor que ele. Tipo, eu tenho que roubar. Meu Deus, meu Deus, cara. Muito roubado. É tudo que você pode fazer. Sim, quando o jogo... Vamos. Achei da máscara. Não, Lillard. O que é isso que você pode fazer? É, quando o jogo... É, quando o jogo está voando. Ele, agora, está tendo uma... Imagem. Screen por Scharch. Kicks ela para o Johnson. E ele está bom no 3-ball. E os Sons, liga por um. Guys, sete vezes, o lead está... Foi para o banco. Claro que foi para o banco. Aiton é o pivote. E o Crowder... Oi! Ei! Que jogada! Vamos! Isso aqui desanima, um estranho, velho. É só um... Para onde? Oh, aqui é o Hart. Meu Deus. Alçã do Cabeça de Gelo. Olha a pedra! Ai, eu caí. Cara, foi um bom com o meu tempo, hein? Um placar baixo. Mas um bom com o meu tempo. Peguei. Como é que eu não peguei? Calma, Hart. Meu Deus. Ele é maluco. Sorte que eu sou franchise player, pô. Eu vou pedir troca. Fui para o banco aqui. Os caras vão abrir 15, né? Caralho, olha o passe com o Devin Booker dele. Meu cara, que porra é essa, cara? Payton, a screen on MP. Double screen. No trading. Ai, Jai Crowder. Ah, não, não. Como é que essa bola sobrou? Como é que essa bola sobrou? After sinking one... Over MP. After Crowder. Ah, não, 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 não. Não era... Como é que era a minha marcação? Você estava marcando o bunker lá dentro, cara. Beleza de passagem. Vamos. E aí, o passe para Paul. Mano, eu falei que não é para eu deixar o crowd, e eu deixei o crowd, e eu deixei o crowd. Eu deixei o crowd, meu Deus. Ai, tá tudo com as outras jogadas. Meu Deus, cara. Outro lado, Lilas, meu Deus. Que bom linha. Vamos, porra. Trouxe de volta. Trouxe a gente de volta. Vamos trabalhar. Beleza, que beleza. Alçou do cabeça de gelo. Olha a pedra. Calma ali, Lilas. Vai lá para o corner. Calma ali, vai perder essa bola. O que o Lilas está fazendo, meu Deus do céu? Eu quero uma resposta, senhor. Meu Deus. Errou. Ele perdeu. Errou. Ah, não. Não, faz falta. Ele não. 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 Meu Deus, meu Deus. Vamos tomar o Game Winner. Caiu. Caralho, a gente vai tomar o Game Winner, mano. Meu Deus, mano. Vou desligar lá. Beleza. Valeu, valeu. Caraca, mano. Não precisava disso, time. O Lilas terminou gelado ainda lá. Gelinho. Vitória. Vitória do Gigante de Oregon, porra. Que jogo adulto. Do Portland Trail Blazers. Que vitória. Arena em silêncio. Em silêncio, Infinix. Cara, o que o Lilas tentou fazer é inacreditável. Caralho, 25 rebotes, mano. Olha o J.Claude fez 20 pontos, cara. Eu marquei mal, né, mano. Teve um momento ali que foi fora. Olha aí o Franchise Player. Verdadeiro Franchise Player. 28 pontos, 14 rebotes. 3 bloques. 10 de 18, 2 de 6. Olha, mano. Olha o livro de 6 de 26, mano. Olha o livro de 6 de 26, mano. Olha o livro de 6 de 26, mano.